E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Pokémon aqui no canal. Pokémon Arp, Hyper Iberaldi, 807, porque eu tô com essa voz agora de robô idiota. Vamos lá então, não sei porque eu fiz isso, mas perdoem-me, vamos fazer o seguinte. O que eu ia fazer aqui, eu não sei mais. Vou colocar outro Pokémon na frente, talvez, algo do Fredo na frente, pode ser, pode ser uma opção interessante. E esse cara aqui, ele quer me enfrentar com a lé dele? Ok, quer me enfrentar sim, se pode que eu não tenha Pokémon level 60, o que houve, carinha? O que aconteceu contigo aqui? Level 15? Eu tinha certeza, esse cara ia passar o caminhão por cima de mim. Ah, ele me mostra um Pokémon level 15 aqui. O que tá acontecendo? Level 10, tá baixando a agulha. Tô me sentindo até um pouco mal, galera, comigo mesmo agora. Um pouco covarde, um pouco escroto. Não vou negar isso. No level 5, realmente caiu, galera. Cada Pokémon tava mais baixo do que o anterior. Não entendi nada. Não entendi nada. Se que eu venci aqui, mais preparado, galera, que esse cara, tá difícil. E sumiu e foi embora. Vamos lá falar com a terceira idade aqui? Ok. Vamos receber o... Ah, deu sim espaço. Vamos abrir o espaço pra receber o ovo aqui da mulher. Deixa eu guardar um Pokémon dentro da minha mente. O que é isso? Ok, deposita. Vamos depositar aqui. É Pitlilio por enquanto, né? Pitlilio por enquanto. Só pegar o ovo. Não quero o ovo pra cima e pra baixo, não. Mas eu quero pegar, né? Ok. Desce o ovo aí, senhorita. Melhor. Senhorita nessa idade é difícil, né? Não é senhora? Vamos colocar esse cara aqui. Nada interessante com ele. Deixa eu entrar então pra cá, galera. Pra ver o que tem aqui atrás, né? Dá aquela... Entradinha no furo. Ok. Beleza. Tem mais senhorinhas aqui. Numa interação. Ok, senhorinhas. Estão aí se pegando, né? Na água. Senhorinhas se pegando na água no bigame. Que visão, né? Que visão que você está proporcionando. Deixa eu guardar então o ovo aqui rapidinho. Deixa eu ver a cara do ovo como é que é. Tem a cara de qualquer outro ovo no bigame. Sei lá, né? Podia ser diferente. É um barraco, galera. Não seja complicado. Deixa eu guardar aqui. Podia ser um ovo diferente. Podia ser um ovo mais colorido. Com cores diferenciadas. Tá aqui o Litten, né? Que eu não uso absolutamente nada por enquanto. Mas ainda vai ficar por aí mais um pouquinho. Porque a ideia é continuar mais de boa aqui. Na verdade tem que ir pra Petalburg, eu acho. Se eu não me engano. Eu não posso explorar a parte na desértica. Mas acho que não é uma obrigação, pelo que eu conferi. Então a gente poderia ir direto pra cidade do meu pai. Pra Petalburg. Deixa eu ver o que fica aqui. Eu posso enfrentar ele agora, teoricamente. Não vou chegar em Petalburg aqui. É pra acabar assim, mas não tem um negócio. Fora Troisil. E aqui pra baixo deve ser, né? Slate, pô. Tô sabendo bem no bigame até aqui, ó. Aqui em cima. Ih, perdi completo. O bigame sabe bem desse mapa, hein? Pô, tô sempre informado. Deixa eu... Dá pra vir pra cá. Fazer todo esse... Parece todo o caminho que eu vou fazer, galera. Vai demorar 28 anos, né? Essa é a impressão que eu tenho. Dá pra voltar... Se eu for pra Malville. Vem da Turf. Coste-Boro. Eu sempre tenho um caminhozinho d'água, né? Que eu não tenho um Surf ainda, mas... Tem como atravessar isso, assim. De alguma forma, acredito eu. Não sei qual caminho eu faço aqui. Talvez esse de Malville seja o melhor, mais fraco. Eu só ir pra direita, descer pra Malville e ir lá... Tocar um terror. Vamos lá, então, galera, fazer esse caminho aqui. Espero que não seja um péssimo caminho que eu esteja escolhendo. Se eventualmente passar na parte desértica, né? Como por exemplo, talvez agora a gente pode dar uma entradinha nela. Será? Acho que eu não tô com o Retail, né? Essa é uma questão importante. E lá não tem... Eu posso pegar um Posse lá dentro, né? Essa é a diferença. Eu posso treinar também um Pokémon. Talvez um Norberto, né? Laura, isso eu não quero treinar muito, não. Qual Pokémon eu quero usar contra o meu papai? Isso é o mais forte, eu acho. Não tem muito uma lógica. A parte do deserto é meio puxada, gente. Meio chato também. Não sei se eu quero. Tem muita partícula também. Vamos passar pra cá, dar uma descidinha aqui. Tentar chegar em mal vida, né? Antes de qualquer coisa. Mais um Geodude aqui na minha frente. Quase que eu estou dizendo Onix. Não sei porquê. Ih, vamos nós de novo errar essa bagaceira. É triste, né, galera? Um Pokémon que voa, tomar esse dano, né? De um golpe ground, é sempre triste. Mas o Big Game não é voador. Eu sei, galera. Eu sei, eu sei, eu sei. É triste, mas eu sei. Aliás, em algum momento eu vou pegar o Fly. Ainda não vai ser agora. Deve demorar um pouco. Vamos pegar o Fly. Eu vou precisar de um Pokémon voador, né? Já que o meu não faz esse trabalho. Mal vida. Vamos recapitular aqui. Onde eu tenho onde ir. Sempre é interessante recapitular, né? Eu posso descer tudo. Isso aqui não vai me adiantar, né? Esse Travessi eu não consigo fazer. Acho que tem que chegar em Vendaturf. Talvez em Rust-Board. Vamos pra cá, um pouco pra esquerda. Eu me lembro conforme eu for indo, eu acho. Será no Big Game? Eu não estou absolutamente bom. Muito confiante nisso. Mas tudo bem. Deixa eu entrar aqui, galera, de bicicleta. E atravessar esse caminho por uma forma mais tranquila. Mais esportiva. Talvez eu consiga até um item, galera. Aqui, né? Se eu conseguir atravessar isso de uma maneira interessante. Acho que não vai conseguir, não. Que eu sou muito palhaço. Mas tudo bem. Tudo bem. Estou batendo na esquina toda hora, malandro. Ok. Deixa eu passar pra cá. Passar pra cá. Passar pra cá. Ok. Acho que foi meu recorde agora. Mas ainda foi um tempo muito ruim. Deixa eu passar pra cá. Mas isso é isso que você tem que ter como objetivo na vida. Você não pode objetivar. Opa, tem um item. Objetivar, né? Ser o melhor do mundo. Você tem que objetivar ser o melhor que você pode. Porque aí talvez algum dia você vire o melhor do mundo. Né? Melhorando, melhorando, melhorando. Que você pode. Talvez, né? Você vire. Provavelmente não. Estadisticamente falando, não vai acontecer isso. Mas... Ok. Então, Mr. Bean. Tu pode me levar a... Petalburg, Mr. Beaner. Onde é que tu... Tu me leva a Petalburg. Eu não sei qual dos dois é, Mr. Beaner. Deu Ford. Não era deu Ford não, Mr. Beaner. Não era isso. Mas tudo bem, vai. Deu Ford a gente vai pra Petalburg. Não tem tempo ruim. Ok. Tu podia, nessa parte, pelo menos você traduzir o nome, né? Não é tão difícil isso. Ok. Beleza. Vamo lá, então. Rota 106. Lá vamos nós no barquinho do Mr. Beaner. Pra chegar em Petalburg. Ok. A parte boa, galera. De quando eles venceram o nosso papai. É que vai ter aquele momento da família, né, galera. Constrangedor. Que o filho, né? Com 11 anos já é mais forte que o próprio pai. Né? Tem esse momento. Algo interessante, talvez. Azulife. Perde toda a moral o pai, talvez. Não sei. Mas, além desse momento, né, galera. De perda de moral. Também tem outro negócio. Muito importante. Tem a questão. Não vai nunca perder de moral. Não vai sempre respeitar dos enfermeiradores. É isso. Tem que respeitar nossos pais. No big game politicamente correto. Manda um abraço. Mas, além disso. Vamos estar perto, galera. Acredito no surf. E eu acho que preciso do surf. Pra pegar o bracelete. Acho que é isso. Então é tudo... É um jogo, né? Que na verdade é tudo uma troca. Não é isso. É troca aqui, troca ali. É uma marganha, enfermeira. É uma marganha de hoje. É de conseguir derrotar o nosso pai. Pra depois que derrotarmos o nosso pai. Conseguirmos chegar mais perto. E o que a gente quer, né? Que é de fato. Sermos os... Melhores dos melhores. Não, mano. Não joga mais, não. É que eles seriam ruins, galera. Que eu... Deventores, né? Da possibilidade de usar o surf. Para as batalhas. Olha essa batalha aqui, inesperada, gente. Eu vou tentar dar um golpe ghost aqui dele. Que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Porque eu sumi também? Ele trouxe... Ele me levou para o clara. Foi isso que aconteceu? Vamos trocar agora, usar a batalha boa aqui Também tem a batalha com o nosso pokémon elétrico Que também seria boa, mas eu vou com a Godofreda aqui Vitória tranquila Talvez não para o meu pokémon de planta, né galera Que tomou umas maravilhosas ali na cara Deixa eu colocar a Godofreda agora na frente Vamos indo para a esquerda, 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 esquerda Porque eu quero que está todo mundo que tiver para enfrentar aqui Todos, 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 todos Todos que tiver para enfrentar, eu quero enfrentar Espinda Ainda toca o lol na cara dele O que isso faz? Confusão Tudo bem Isso não ficou muito bem não Sem Endure Por favor Godofreda, só bate aí Não em si própria, Godofreda Não entendeu o conceito Droga, tem um golpe super efetivo ainda contra mim Não quero usar meu pokémon, galera mais forte aqui já não Isso porque talvez eu devesse para conseguir um treinamento ok E garantir um progresso, né? Talvez eu devesse, talvez eu devesse Talvez eu devesse A verdade ele ganha na minha pessoa Não quero muito Então ele vai dar uma dificuldade para a gente aqui Mas faz tempo, né, galera, que eu não tenho uma dificuldade absurda Nos ginásios Eu sinto que vai ser o momento, talvez, agora Nos treinamentozinhos que eu fiz já faz um tempo, né? Eles me deram essa tranquilidade Nos ginásios posteriores Claro que isso não vai durar para sempre, né? Vamos lá de Iron Header, galera Aqui, show de desidência Auto buff Vamos dar uma cabeçada aqui de Iron na cara dele Close combat de novo Golpe, galera, super efetivo contra mim Para de fazer isso, gente Para de fazer isso aqui É para usar qualquer auto golpe Nossa, eles estão com um moveset muito acertadinho contra mim Está muito acertadinho contra o meu bicho Que eu quero usar aqui Ok? Para com isso No Norberto, para de errar também os golpes, né? O cara já acertou 28 show de desidência Enquanto está errando o bagulho Ainda bem que ele não bateu, né? Ainda bem que já ficou a galera ali Viciado no show de desidência Ficou viciado, galera No poder O poder vicia, realmente Vamos passar para cá Porque se não fosse isso Vamos lá Já cheguei no meu pai aqui Mas não quero chegar no meu pai tão rápido Quero enfrentar todo o palhaço que tiver para enfrentar aqui Se você é um palhaço, quero enfrentar você Cadê você, cara? Quer ver, querida Vai estar valendo do mesmo jeito Chega aí, querida Vamos lá Wigglytuff Três e dois da cara de todo mundo, vai Porque eu não quero me incomodar aqui Ok Tudo bem Qualquer golpe agora acertado eu ganho A não ser o que ela acabou de fazer Tudo bem Não achei que eles fossem usar, galera, itens aqui Não outras pessoas que não fossem o meu próprio pai Mas estava errado, claramente, né? Estava claramente errado Pô, Norberto Sério? Sério mesmo isso aqui? O Norberto, galera, quer trazer emoção Uma emoção que eu preferia que não existisse Mas tudo bem Leaf Blade Isso é uma questão a se considerar, hein? Eu quero manter um golpe a gosto, galera Um golpe voador Isso é um fato Não é pra dar aquela diferenciada Mas o Leaf Blade é muito bom também, né? Não esqueci o Razo Leaf mesmo assim Bom É bom que o Leaf Blade, galera, já Acaba com a chance Ou melhor É, acaba mesmo Com a chance de erro Não sei que eu tenho uma habilidade Que reduz a minha poras, né? Mas fora isso Se ele não cagar na minha cabeça Se não, o Pokémon é de graça O Leaf Blade fica Seria mudança óbvia, né, galera? Acho que eu vou pra mudança óbvia mesmo Posso esquecer o Plunk Mas eu não quero esquecer o Plunk Eu não tenho golpes voadores, galera Variados Eu gosto de pensar como o Pokémon é voador É, Azul Leaf Psicológico É psicológico o bagulho Eu perdi uns PPs, galera, nesse processo Mas Eu acho que é worth it Ok Tem mais uma carinha aqui Vamos enfrentar esse carinha Não sei qual o momento certo de voltar Olha esse macaco, galera Acabou, né? Olha esse macaco aí Shine Macaco loiro Muito doido Ele é febrei de novo, galera Tá aí de buenas Eu tenho problema Eu vou dar uma senhora bolacha Ou talvez não Espero que eu não use um item aqui Espero que eu não use um item aqui Espero que eu não use um item aqui Não usou nada Aí Foi Não consegui mais Era tudo que eu não queria Eu tava pedindo pra isso Tava pedindo, gente Será que é um outro golpe meu muito melhor aqui? Fora O que eu não posso usar Ele é normal Peraí, gostei certo Eu gosto do Pokémon normal É o contrário Que eu não aconselho, eu acho Eu não sei, dizer Laurence O que tá acontecendo aqui? Vamos colocar o Laurence lá Olha, pra dar essa garantida Hora de vencer, Laurence Que esse Pokémon é chato pra cacete Olha porra Daquele medo Também tá muito buffado já, né? Eu tenho um revive aqui Que eu acho que eu preciso Aqui Tá, tudo bem Não é tão ruim E eu ainda tenho um golpe livre aqui Que é suficiente pra não matar Claro que vai ser tudo complicado, galera Se ele usar mais um item aqui Ainda bem que não usou, né? E se não, eu teria perdido essa batalha Não sei se é pra tanto Mas com certeza teria uma complicação muito grande aqui Que eu não tenho absoluta ideia, galera De quem eu já enfrentei e quem não Mas sei que falta um pessoal, hein, galera É um ginásio complicado, né? É um ginásio cumprido É um ginásio entre e sai Sai e entra É confuso um pouco Tem que também ter uma certa Noção geográfica que eu não possuo Deixa eu passar pra cá Continuar por aqui Abrir mais essa porta A porta da esperança Né, querida? Vamos lá começar desse lado direito Então, agora Onde tem a menina que é muito bela Segundo ela própria Vamos lá Iron Red na cara do... Eeeh... Né? Teoricamente, agora eu sou resistente A boa parte dos golpes desse gato Se ele vier com os golpes normais Por cima de mim Mas não tá começando com os golpes normais Por cima de mim, né? Tentar um Rock Slider aqui pra... Dar aquela temperada Antes de amaciar Com mais um Iron Red Espeito até que todo mundo Muito dano na minha carne, infelizmente Essa daí é level 40 contra level 40 Nenhum dos dois é super efetivo Contra ninguém, né? Então... É uma batalha bem equilibrada De fato Batalha favorável aqui pra mim, por favor? Pokémonzinho ali Easy game, easy life Minha pessoa Vai ter ou nem? Eeeh... Não é exatamente easy, não Sobre se eu devia com um golpe lotador Pra cima de mim Mas eu vou supor que não Ok Ah, precisava demais O que é isso? Metadinha não vai Compar legal Eu troco aqui ou não Trocar pelo Laurence Sei lá Pra dar uma tranquilizada Payback também não é ruim Vamos lá de Mudwadr mais uma vez Mais uma Mudwadr ali Só água suja na cara de todo mundo Galera aqui Golpe do Tietê Na tua cara Beleza Derrotamos mais um Na verdade Mudwadr é água Ela assenta, né? Seria mais o correto Mas não deixa de ser suja É como se a água fosse limpa Contravesse muita lama nela Aqui eu já boto o papai Agora fica a dúvida Se eu pulei alguém Se eu pulei você, querido Não, você enfrentei Eu lembro disso Eeeh... Vamos entrar nessa outra porta aqui Acho que já enfrentei cada um Lá desses sujeitos Todo mundo aqui Eu já dei um belo chute na cara Tá, vamos fazer só uma última tentativa Que é aqui Onde a gente entra Aqui à esquerda Se faltou alguém seria você, querido Acho que não faltou mais ninguém Então vamos voltar lá Na Enfermeira Joy Pela última vez Então deixei a equipe 100% E agora chegou o momento Na galera De fazer ali O confronto Em família Enfermeira Joy Pai contra filho Uma coisa horrível, né A destruição da sociedade Enfermeira Joy É verdade, não Confronto esportivo Enfermeira Joy Legal Então eu dou aquela salvadinha Na galera maruta Para tentar manter meu dinheiro Mas eu vou aqui Com o Laurence na frente Não sinto agora Que eu estou com outra possibilidade Que não é essa Colocar o Laurence na frente Cruzar os dedos Os dredros Cruzar os dedos E partir pra Na galera Porra daria E ver que dá Ah galera Acabei de descobrir aqui Que eu estou sem itens Eu pensei Vou comprar uns itenzinhos ali Porque eu estou com poucos itens O privado eu quase não estou Só estou com um Que eu acabei achando E preposter também Não estou com nenhum Vou comprar algumas coisinhas Aí eu me liguei Que não tinha absolutamente nada Comigo Não tem como comprar Nenhum desses itens aqui Tem mais super poxos Muito porcaria Só o que tem aqui É isso Super poxa É o pior mercado Da hora da história dos mercados Mas é normal Porque é o mercado Que fica no início Do game Então Eu quero dizer Que vamos nos estranhar Para legal A chance é muito boa Eu diria A chance é bem considerável Eita Nós Que me vasquei aqui Legal Bora lá então Sei lá Sei lá Na galera Sei lá Estava um pouco convicto Na minha preparação Em relação aos itens Estava um pouco convicto Nisso Tenho que admitir Mas O fato de eu não ter Mais esses pokémons Já tirou um pouco Minha autoconfiança Eu sinto Que tal acertar Uns críticos aí Não sei Sem super efetividade Galera Sem itens Qual justiça aqui Dá realmente certo Pequena né Pequena É uma chance Ah Disse nosso Sim de novo Tudo bem Posso dar o dodge Na confusão Não é nem difícil Ok Blood water Na cara dele Só mais um Que eu ganho Aqui tá bom Só focar aí Laurence Ah Laurence Nada é tão difícil Eu preciso de todo Todo dono que eu puder Dar aqui Laurence Não posso ficar De palhaçadinha Não pode Não pode Linuli Vamos colocar o Norberto Eu acho É o segundo mais forte Que eu tenho Vamos tentar forçar Na força Forçar na força Interessante Os níveis por enquanto Estão relativamente tranquilos Para ser sincero Mais um Frenzy Plant Aqui Mais uma derrota Por parte dele Slaking Agora dificulta né Vamos jogar o Jezevaldo Lá tentar um Paralize Alguma coisa assim Ok Shine também Mas um pouco mais fraco Olha isso Interessante Interessante Caraca Essa primeira porrada Já deu uma doída Que não tá em casa Ok Paralize aí O Jezevaldo Só pra dar aquela ajudada Não né O faquete desse bicho É bem impressionante Olha quanta vida Não dá o faquete dele Vamos lá Com mais um Frenzy Plant Espero que o cabelo Não fique no vermelho Ok Boa Vem gasgar Que nível vai tá isso Quarenta Ih Mas vai mega evoluir No bagulho logo Eita Cacilda Já entra batendo assim Isso parece meio apelativo Ele entra batendo duas vezes Não entendi nada Galera Não entendi A habilidade dele Que habilidade roubada É essa Não entendi É roubo a habilidade Que habilidade roubada Do cacete What the fuck Ai caraca Eu não entendi nada Aqui Alguém entendeu isso Ok Isso é uma habilidade Ele bateu duas vezes Ele tá batendo com um golpe normal Duas vezes Sequenciadas A criança batendo E o adulto batendo Acho que tem essa habilidade Da mega evolução dele Não sei Uma habilidade puramente roubada Bateu duas vezes A gente conseguiu bater uma vez E some shit Isso aí Eu não consigo galera Duas porradas Eu não aguento Dele aqui É Perdemos né Vou recarregar o jogo Vou tentar comprar itens Mas vou comprar onde Gente Não tá nem um lugar perto Pra comprar itens aqui Tem que ter um vovôzinho No Mr. Green E dar uma viajada Eu suponho É Vamos fazer isso então Ok galera Recarregamos aqui o jogo Vamos tentar comprar esses itens Mas sei que não estão perto Galera Esses itens Antes de comprar Não vou estar em qualquer lugar Que eu for assim De buenas Né Mr. Green Né meu garoto Acho que não tem muita outra escolha né Se bem Vamos tentar analisar A galera Consigo vencer esse ginásio Mesmo Não possuindo Mesmo possuindo os itens No caso né Não possuindo eu já estou né Não possuindo eu já estou no momento Mas mesmo Tendo esses itens Eu consigo ganhar Galera tem uma chance Tem uma chance né Se eu tiver hiper posto E revive Mas eu vou encontrar Esses dois itens Aqui Porém se diz A cidade tem Lodge inclusive Nem é o que parece Ser o caso né Deixa eu entrar pra cá Numa casinha qualquer É Nenhuma dessas casas Galera Lodge Tem que voltar lá Pra Outra cidade Bora lá meu amigo Bora pra essa segunda Slateport Isso Vamos lá pra Slateport Eu tenho que ver Se esse povo todo No futuro né Que eu estou atravessando aqui Tanta gente nesse mar Bom treinamento também né É bem importante Vamos lá Aqui no Dateport vai ter os itens que eu quero Espero que tenha Se bem que algo me disse que não tem Revive Nem hiper posto né Droga Estou certo Por que eu não estou certo Galera Em momentos mais importantes Se bem que eu não estava muito confiante Na batalha de ginásio Eu poderia dizer Eu poderia estar certo na batalha de ginásio Porque eu fosse ganhar Mas na verdade eu não estava muito confiante Assim Então não sei dizer Mas Revive Podia né Agora tem uns hyper potionzinhos aqui Né meu garoto Podia ter umas hyper potionzinhos aqui Não custava nada Na verdade ia custar um pouco Mas eu pagaria o custo Né É isso que funciona Assim que eu não começo Né no bigamer Pois é Vamos lá Montar na bicicleta Galera Match bike aqui Bora subir né Bora subir Na verdade eu não subir não Vamos atravessar o bagulho Para evitar pokémons selvagens aqui Vamos ver se na próxima cidade Encontra o que eu quero né Mora de conta galera Mora de conta o que a gente quer aqui Né isso aí cara da bicicleta É isso aí Passar para cá Sai da frente aí palhaço Sai da frente você também Todo mundo sai da frente Que eu estou ocupado aqui Buscando itens Para conseguir vencer meu pai Por infanto né galera Papai ainda É o porrador da família né Temos que admitir isso Conseguiremos nossa vingança em breve entretanto Papai me aguarda galera Que vamos vir Na jugulade Ou talvez não né Ou talvez se repita ali o processo Essa batalha linda Não estava muito nos meus planos Não até porque eu já fiz essa batalha Não faz muito tempo Mas tudo bem Eu já fiz essa batalha faz muito tempo Com alguma razão Lembre-se de ter enfrentado Essas pessoas aqui já Mas não tenho nada Seu terceiro tisa Deixa pra lá Então caguei Vamos lá Leaf Blade Vamos ver se eu consigo acertar Galera o mod water No segundo pokémon Que eles vão utilizar aqui Não Ficar só no Rose Rage mesmo Ok Tudo bem Poison Sting Tranquilo Se não envenenar Eu ia dizer Mas mal consegui completar minha frase Vamos lá Treinamento importante Vamos focar nisso Vou dar um Leaf Blade Galera No Eu dei no Rose Rage Não era essa Não tinha essa Droga Me errei de novo Bom Então é o momento pra errar isso Né gente Pode errar à vontade Tá tranquilo Tá tranquilo Mais dois pokémons aí Três gente Mod water Em ambos Até mais fraquinho Que os anteriores Que é o mais forte aqui Ele bate Leaf Blade nele então Caraca Eu não achei que o Leaf Blade Fosse Ah mas a diferença de nível É muito grande Eu sabia que não era um golpe bom Né Não sei o que eu vou matar Uma só não Mas A diferença de nível Fez a diferença Né A diferença que faz a diferença No nível Interessante sua frase Profunda Vamos derrotar o Flabibi Ali E é isso Conseguimos um treinamento Que talvez seja útil pra mim Porque eu vou precisar De ser um treinamento Eu acho Muito em breve Acho que não enfrentei eles Estou se registrando comigo Aqui É Acho que não Hum Tem impressão muito forte De que já Primeira Joy Mas pode ser uma loucura minha Vamos lá então Falar que a Primeira Joy É aqui E vamos Alguém de vocês quer me enfrentar também Faltou alguém aqui Lógico Pra aproveitar né A viagem Tem que ter todo mundo Que tinha pra enfrentar aqui né Não Não enfrentei Não enfrentei Eu queria enfrentar Porque ele tá ganhando ginásio agora Não enfrentando vocês Assim Seu segundo amor Mas tudo bem Talvez esteja mais Na minha proporção Né De batalha do momento Vamos lá De batalha do momento Não Antes estão galera O problema é que Estava muito roubado Aquele Pokémon A Mega Evolução Né galera Aparentemente Do Kengasgan Tem a habilidade de bater duas vezes O que faz um certo sentido né Porque o bichinho Quando ele Mega Evolui O Kengasgan Ele sai E fica independente Então tem uma lógica Tem um sentido De toda maneira Essa lógica Esse sentido Fazem O golpe ficar muito absurdo Porque o ginásio todo É muito tranquilo Aí chega na Mega Evolução Desculhamba tudo né Basicamente É todo mundo 35 de nível Mesmo sem super efetividade Eu tava indo muito bem Obrigado naquele ginásio Mais tranquilo até Do que Seria esperado Aí chega no líder O líder faz aquela apelação Toda Ou melhor no líder não No Pokémon principal Do líder Apela bastante Mudwater na cara do Uper Beleza Derrotamos os carinhas aqui Que agora é completamente Sem importância No caminho para a próxima cidade Que eu espero que tenha Galera Pelo menos uma das duas coisas Qual seria mais importante Hyper Potion ou Reviver Qual seria mais importante Hyper Potion ou Reviver Vai aparecer um vídeo dude aqui Ai caraca Muita cidade aqui galera A esquerda daqui Não vamos direto pra frente Vamos lá pra frente Até a gente chegar lá Naquela cidadezinha Isolada Cidadezinha isolada Aí vou eu Vamos pegar o bondinho Do pão de açúcar aqui Né querida Me leva lá no bondinho A musiquinha galera Do bondinho Gostaram? Acabei de inventar Boa né Tem que tomar cuidado Inclusive né Pra alguém roubar E escutar essa música Se registrar né E levar muito dinheiro Deixa eu passar pra cá Essa música é muito complexa Vamos então Comprar os itens Aqui Vamos ver se vende Galera Você diz que eu preciso Bom Vende Reviver né Suponha que seja bom É um como esse É um como esse Vamos comprar quantos Galera Pode ser uma quantidade Meio absurda Porque Reviver é um item Que dá pra estocar Tranquilo né Não item que fica Sem importância Nunca vou mostrar Galera Por exemplo Max Revives Vamos ter todo dinheiro Assim E vamos encontrar Muitos Max Revives Por aí Não tem isso Não tem essa loja Que vende Max Revives Então Eu ainda vou ter Esse dinheiro todo Eu acho também De toda maneira Acho que tem que ser Esse vídeo por aqui Galera Eu poderia tentar Reenfrentar o Ginásio Poderia Poderia Com esses Revives Aqui Mas não sinto Que tem muito como Não Se fosse um Pokémon Normal galera Que batesse uma vez Por turno Ok Mas um Pokémon Que Mega Voli Bate duas Não estou conseguindo ver Como é que a minha equipe Consegue ganhar Na atual conjuntura Talvez Os outros meus Revives Que eu comprei Eu consiga fazer isso Mas é um dinheiro Galera Que eu gastei aqui É um dinheiro Legal Eu não posso ficar Torrando meu dinheiro Como se fosse Alimento pra fogo Não é assim Não é assim que funciona O mundo Infelizmente Não pra mim Pelo menos Então Eu acho que eu tenho Que dar uma treinada Galera Vamos tentar essa Revenge Essa revanche No próximo vídeo Porque nesse aqui Deve ficar difícil Agamalando Me dá o item Agamalandre Super potion Beleza Obrigado Agamalandre Podia dar a hyper potion Ali Agamalandre Pra dar aquela ajudada Infelizmente não Então vou fazer o seguinte Galera Vou dar uma coisa pra vocês Nessa treinada Eu vou ver o que eu consigo fazer Não sei se vale a pena Procurar em mais uma cidade Ainda Que eu já fui Talvez uma malvida Da vida Mas eu já passei Então lá não adianta Outra cidade lá Qualquer Vou procurar a hyper potion Não sei se vale muito a pena Se está disponível Em algum canto Mas eu vejo Se faço isso em off Também Mas o que eu vou fazer Em off Com certeza Agora é treinar E treinar Provavelmente Suampert Mesmo Pra garantir Um pokémon forte Então porque o Norberto Também vocês viram Que ele toma Um dano alto Super efetivo Já que é um poké Com golpes como por exemplo Bite Vou prejudicá-lo Especificamente Então no caso do Norberto Eu não vou candidar ele tanto Vou colocar realmente mais Do Laurencio Que já está mais forte E que também tem vantagem Ali Ou melhor Não tem tanta desvantagem De tipo Então acho que vai ser isso Então aguardem o próximo vídeo De Pokémon Hyper Emerald 807 A vingança Do Nubigamer Ou então galera A repetição do resultado Mas a batalha realmente É tranquila galera O problema É aquele final Temos que aguentar O que engasgando o papai Aguentando o que engasgando O pai Fica tranquilo galera E é isso Obrigado a todos Pela companhia E mais um capítulo De Pokémon Hyper Emerald 807 Com muitas emoções Não muitas emoções Que eu queria Mas emocionante Com certeza Deixar aquele gostei Aqui embaixo O Jogo da Deus E poder compartilhar o vídeo Com os amigos Mais ainda Na descrição São três redes sociais Estudia perfeita No Instagram No canal A bagaceira toda Confiram por lá Galera É bem legal Pelo menos eu acho E também tem o que Galera Inscreva-se no canal Para receber mais vídeos Aqui E clique na sinetinha Para as notificações Será galera Que o Big Eder Vai conseguir superar A maldição Do que engasgando Vamos descobrir No próximo capítulo Claro que vou Provavelmente Treinando o suficiente Todo mundo consegue tudo Será mesmo Abraço E fui E aí E aí E aí E aí